Música Oi pessoal, é a Katina Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark de Nobre para Bob Galera, no vídeo de hoje nós vamos tomar os nossos primeiros dinos aqui no Ark, né galera? Pra quem acompanha o último vídeo, mostrei o acampamento básico, tá galera? Dê uma farmada boa aqui de madeira, isso é bom porque quando a gente fica pesado Você tendo o nosso guarda volumes, fica tudo guardado E hoje galera, nós já vamos caçar nossos primeiros dinos, tá? O que a gente pode usar pra caçar aqui no Ark galera? Pra caçar não, na verdade, pra tamar um dinossauro Você tem dois times de temem, temem passivo e temem agressivo, tá? Nós vamos começar lógico de cara aqui com temem agressivo, tá galera? Que você tem que derrubar o dinossauro, dar um torpor nele, deixar ele dormindo Colocar a comida de preferência dele dentro, pra ele virar seu, né? Bem lógico, né? Mas bora aqui Pra deitar o nosso primeiro dinossauro, nós vamos usar o que? Nós podemos usar os murros, né? Mas você vai ficar socando o bicho até, vai gastar sua estamina Que dá trabalho Dodô, a gente dá tamo no murro E de level baixo ainda dá, tá? Até play a gente consegue derrubar no soco, galera Dependendo do nível de torpor dele Mas nós vamos usar aqui, olha Nós vamos desbloquear dois itens Primeiro, o shilling, é uma opção muito bacana A gente usa pedra como munição Ele vai precisar de couro Um couro só, tá vendo? Couro é bastante fibra, tá? E nós vamos liberar também A clava é uma das opções Que seria o purrete E a bolhadeira, galera A bolhadeira vai ser o item que nós vamos usar Para segurar Então nós vamos fazer aqui, ó É... Não sei pra que eu dei um murro na coisa Eu já tinha madeira no inventário Nós vamos fazer um shilling Uma clava E umas duas bolhadeiras A gente gasta um pouquinho mais, galera Deixa eu ver se eu vou ter bolhadeira para fazer Vou... Bolhadeira, vai Vai faltar o quê? Fibra para bolhadeira Deixa eu ver se temos mais fibras aqui no nosso inventário Por isso que é bom fazer Que você farma, você guarda aqui um pouquinho Enquanto tá chegando as coisas Gente, ó, tá descendo Já está aparecendo ali pra mim o símbolo Já de frio, tá? Apertar o H aqui Vai mostrar o nível de comida diminui À medida que a temperatura do ambiente abaixa, tá? Então você vai ficar em ambientes muito frios O seu nível de comida baixa Em ambientes muito quentes Geralmente é o nível de hidratação Nível de água, tá? Ainda bem que nós temos umas carnezinhas aqui, ó Deixa eu fazer mais aqui, ó Colocar mais umas carnes para queimar Já tenho que, ó, tirar essa aqui Transfere essa pra lá Vamos acender o fogo Aí fica vendo, ó O friozinho sumiu, tá? Porque eu estou perto da fogueira A partir do momento que eu afastar Ele já vai voltar a ficar frio, né? Isso que eu estou com a roupinha de fibra Então nós temos aqui a bolhadeira Eu quero fazer mais uma bolhadeira Vamos ficar a nossa clava E o nosso estilingue, tá? O estilingue ele usa como munição Pedra, tá? Então você tem que ter munição no seu inventário Tem que ter pedra no seu inventário Porque senão vai dar ruim Tá, ok? Eita, quebrou minha machada, galera Era isso que eu queria falar pra vocês Quebrou a ferramenta Pra reparar o machado Eu preciso de Silex, palha Cinco palhas E madeira Isso, a quantidade Eu acho que tem a ver com O tanto que ela está gasta Então eu posso reparar Vamos supor que a minha ferramenta O meu Minha picareta Não está toda gasta Mas aqui eu posso reparar Eu clico em cima Botão Direito E Reparei Tá, ok? Mas eu também posso embarar no meu inventário Só clicar Desde que eu tenha os itens aqui Ela repara Só que está faltando O que está faltando? Silex Eu não tenho silex aqui Então eu vou dar uma picaretada aqui Peguei um silex Eu já consigo reparar o meu machadinho Ok? Está reparado Então se quebrar Não desespere Tudo quebra Tudo tem durabilidade nesse arco Eita Vamos procurar um bicho aqui Galera Primeiro bichinho Parasauro Parasaurozinho É um bicho bacana É um bicho herbívoro Legal Vou pegar um level baixo Ah, tá Lembrando que o estilingue Aqui, ó O estilingue Nós vamos usar para o parasauro Não Nós vamos usar Eita, ele está correndo O parasauro correndo Fique ligado Que pode ter algum bicho Querendo pegar ele Vamos ver Não, está de boa Nós temos aqui Um parasauro level 16 O que eu posso fazer? Eu usar a bola Se eu começar a atirar Ele vai correr Então para ele que ele não corre Eu não tenho que ficar correndo Atrás dele Eu vou jogar uma bolhadeira Eu vou prender E eu posso vir aqui Dar soco nele Ou então pegar essa clava Vim batendo Está vendo? Vou batendo nele Até para ver se ele cai Com bastante cuidado Para ele não Você não matar Que dependendo Se você subir muito O seu damage Você pode matar o dino Posso usar a bolhadeira Posso usar aqui O nosso estilingue E mandar umas pedradas Na cara dele Está vendo? Só que eu acho que A... Aí fugiu Está vendo? Ele fica preso Durante um tempo E começa a fugir Aí a opção nossa Seria o estilingue Ir atrás dele Com o estilingue Aproveitar que ele bugou E ir tentando deitar ele Caiu Está vendo? Se ele caiu Não bate mais Senão você vai perder a efetividade Está vendo aqui Duas barrinhas Barrinha de inconsciente Pedindo Põe a comida Para tomar Palasauro Galera Fruta De preferência Majorberry Bichos herbívoros Melhor fruta Para tomar É a Majorberry Galera E aqui agora A gente vai ficar aqui Camperando Porque isso aqui vai demorar Tem que comer rapidinho 16% Tem ali Eficácia da medicação 99% Se ele tomar dano Vai cair Essa eficácia Esse aparassauro Level baixinho Mas já vai começar Com ele eu já posso Colocando a cela Eu vou conseguir Farmar alguns Recursos Melhor Somente frutas É muito bacana Muito bom Vou esperar Ele levantar aqui Eu vou ver se eu caço Um pouquinho de hide Para a gente conseguir Fazer a cela Sela do parassauro Deixa eu ver qual level Que a gente libera A cela do parassauro Ela de fiômia É a level 6 A do parassauro É no level 9 Galera O level que nós estamos Eu preciso de 80 couro Tá vendo o que eu falei Que a gente precisar de couro Se tiver descendo muito Torpor Galera O que eu posso fazer Eu posso colocar aqui Narcoberry Dentro dele E dar remote use Tá vendo Vocês vão estar subindo aqui O torpor Precisa dar tudo de uma vez Mais um pouquinho Não dar remote use Na comida Só no narcoberry Ou no narcótico Que nós vamos ver mais pra frente Se eu colocar o Tintalberry aqui Galera Ele vai ficar com fome Entendeu Porque o parassauro Falta o seguinte A medida que ele fica com fome Ele vai comendo Toda vez que ele come Ele sobe 16% Então aqui Eu vou colocar o Steamberry aqui Se eu colocar o Steamberry aqui E dar o remote use A fome dele vai descer Ele já comeu Já tá mó Tá vendo Primeirão Meu uberzinho Tá Deixa ele aqui É um macho Tá Subiu 23% Igual eu falei Eu levo 23% Vou deixar um pouquinho De comida Não vou deixar Minha jobera Vou deixar Essa aqui Dentro Aqui dele Tá aqui o nosso bichinho E ele segue Gente Sempre que ele Tama e você Tá perto Ele vai te seguir Ele ficou bugadinho Aqui Gente Ficou de noite Pega a tochinha Tão ligado Aqui Só que eu vou ter que quebrar Porque buga Que eu falei Tá vendo Às vezes você chega No servidor Você acha um parassauro Bugadinho Assim Pedindo pra tamar Ô meu filho Não queria te bater Vamos pegar a nossa tochinha Tá Se você não quiser usar a tocha Tem alguns servidores Galera que ele liberam pra você O gama Aperta tab Digita gama Você pode digitar gama 4 Tá vendo como é que ficou mais claro Eu posso até Apagar a tochinha Tá de boa E ele vai seguir a gente Os comandos do dino Pra seguir Pra ele parar de me seguir Eu aperto o u No pc Pra ele me seguir Eu aperto o j Mas o j Vai chamar todos os bichos Se eu tivesse 20 parassauros Que os 20 parassauros Iam me seguir Tá ok Aperto o u De novo São os atalhos Te mostrando os atalhos Tá Mas eu quero que só esse parassauro Me siga Eu olho pra ele Aperto o t Então ele vai Seguindo aqui A bobneusa Fifi bobneusa Vem Vamos levar o nosso parassauro Lá pro nosso acampamento Porque eu não vou ficar Trançando com esse parassauro Que eu não quero perder Tá ok Então deixa ele aqui Que ele vai ser útil Tá Lembrando que Olhando pra ele Ele tá no Atacando seu alvo Tá Nós temos opções De deixar ele no passivo Pra ele não atacar ninguém Tá Então se o bicho me bater Ele não vai tá nem aí Tá Aqui ó Comportamento Postura Vou deixar ele no neutro Ou seja Se o bicho bater nele Ele vai se defender Se eu deixar no passivo O bicho vai bater nele Até morrer Se eu deixar ele no Ataque seu alvo Quem tiver Quem eu atacar Ele vai atacar E se eu deixar ele no agressivo Ele vai atacar tudo Que ele vê Até aquele bronto Que tava aqui Ele vai querer tretar Com aquele bronto E vai ser Vai ser ruim né gente Então esse é o Parasauro Nosso primeiro Bichinho Vamos caçar mais bicho E vamos ver se a gente Deita mais um galera Vou esperar amanhecer Tá Outra coisa gente Tá chovendo Chuva hidrata a gente Tá Então podia estar com sede Que fosse Se tiver chovendo Automaticamente Sua sede Ela volta Vamos deixar aqui O nosso Uber Aqui ó No nosso Acampamento Ele vai ficar aqui E nós vamos sair pra caçar Tá de noite Aproveitando que estamos com o Gama Vamos caçar mais Raid Pra fazer a cela desse bichinho Galerinha tava passando aqui Eu matei esse bichinho aqui Ó Trilobite galera Trilobita né Muito legal galera Aquela da quitina galera Olha aí Me deu uma pérola negra Olha isso Quitina vai ser muito importante Pra fazer cela de piteiro Então quitina Pele Coisas Que são muito Importante Nesse iniciozinho Nosso aqui Tá E outra coisa Acabei de liberar Que eu cheguei no level 10 Galera Isso é porque eu não peguei caixinha Nesse segundo save Tá Eu já libero O arco pra gente Galera O arco é muito bom Que agora eu posso caçar Com arco e flecha Tá Eu não preciso de Raid Pra fazer arco e flecha Então nós vamos craftar Aqui o nosso arquinho Ó Vamos fazer Arco eu preciso de fibra 50 fibra Ó Então fazer o nosso arquinho Um arco E vamos fazer também galera Flecha Tá Eu quero fazer tudo Que eu tenho no meu inventário De flecha Flecha são duas fibras Duas palhas E sílex Tá Só clicar em cima dele Ele apertar A Ele vai craftar aqui ó E flecha Tá vendo crafting Ajuda a gente a ganhar Vamos pôr um pouquinho de peso Aqui pra gente Já liberamos mais coisa Aqui ó Pra gente já podemos fazer Até cá no início Estrutura de madeira Mas não vamos subir Acampamento definitivo Aqui agora não Tá galera Vou pegar o nosso arquinho Vou pegar o nosso arquinho Vou colocar ele aqui No 3 No lugar da tocha Vou puxar a tocha Um pouquinho mais pra trás Pra carregar o arco galera Ó Entendeu Se tiver com a flecha Aqui no inventário Se tiver com outro tipo de flecha É só pegar e arrastar Pra cima dele Aqui ó Chega e arrasta Beleza Ou então apertar R Né Mais simples ó Chega Aperta o arco Seleciona R E ele vai pegar Pra tirar tranquilo Botão esquerdo GG Agora acho que fica Bem mais fácil Pra gente Conseguir as 80 peles Que nós precisamos Né Então vou jogar pra cá As coisas que eu não vou utilizar Madeira Vou deixar fibra Isso é bom deixar Por causa de Pode ser que eu precise De fazer mais flashes Durante o caminho Então é sempre Poder esses recursos A madeira é bom ter um pouco Caso o arco quebra A gente tem como Reparar ele no nosso inventário Né Vamos caçar mais uns bichinhos Aqui com o arquinho Galera Sobre o que eu falei com vocês O tamo impassivo O listossauro é um bicho Que dá pra você Tamar Fazer com o tamo impassivo O que que é o tamo impassivo Eu só tenho que chegar Perto do bicho Tá E E fazer o que ele pede Igual aqui Ele tá pedindo Alimente com o majorberry Galera Se eu colocar Majorberry aqui Eu vou Tamar ele Tá vendo Olha Ele comeu uma majorberry Que tava na Gente O que ele pedir O bicho pedir Tem que tá aqui no zero Tá No último só Tem que esperar ele ficar com fome Assim que ele ficar com fome Ele vai comer três vezes Aqui deu o que Trinta e três É Três ou quatro vezes Pra tamar ele Tá Tem bicho que é instant Temer independente do servidor Da configuração Vai ser instant Temer né Vamos esperar aqui Até que ele esteja com fome Pra gente poder dar mais uma Beleza Agora o último Beleza Tamamos o nosso Lily Listossauro aqui Tá A gente tô muito criativa Pra não Vem cá Vem Ok Eu só tamei Esse aqui Pra mostrar pra vocês Diferença de Timing agressivo Que foi no parassauro Para Timing Passivo Que foi aqui no nosso Lillistossauro Eita Que foi aqui no nosso Listossauro Isso é um tema impassivo Tá Tem alguns bichos Que eles fogem Quando você chega perto Então você tem que Ir arrastando Com a armadura De stealth Específica Pra ele não poder fugir Tá ok Ele não pode te perceber Como o macacão O mongozinho Né O macaque Artropleura Artropeula Você tem que colocar Um repelente Pra poder tamar ela E é isso aí Vem cá Nosso Lillistossauro Ok Vem mais pra cá Um pouco comida Nele Ele também é Herbívoro Então ele vai Apertar o up Pra ele parar O que o Lillistossauro serve Além de fornecer Ride pra Bob Ele serve Para ajudar Upar Aqui olha Da mesma forma Que o nosso personagem Upa O nosso Dinossauro Também upa O que eu vou upar Esse parassauro Aqui velho Nada velho Esse parassauro Tá uma bosta Porque ele é level baixo Tá Um pouquinho de dano De combate Pra gente bater um pouquinho E se eu acariciar O meu Lillistossauro Ele vai ajudar Com que esse parassauro Aqui paradinho Ele ganha mais experiência Tá Então é um bicho Que você toma Pra upar o seu dinossauro Então você toma Vários dinossauros Pra ele poder dar Uns buffezinhos De XP Então quer dizer Que tá ganhando XP Mais rápido Pus comida Dentro de você Pus Tá Ele tá atacando o alvo Se eu apertar o menos Eu vou deixar ele pro neutro Se eu deixar no meu mais Ele vai atacar meu alvo E se eu apertar o meu Exclamação Que é o meu atalho Ele já ficou passivo Mas eu não quero deixar Esses bichos passivos Eu vou deixar todos os dois No neutro Tá vendo Então é importante Você ver no seu Arc Esque Opções Aqui ó Atalhos Tem todos os seus atalhos Do cacau Assovio agressivo Assovio movam Se para Todos me sigam Parem todos Eu Ataque esse alvo Eu te Fiquem parados Então tudo Certinho aqui Não tem erro Beleza galera Nossa primeira caçada Ele vai fugir Vamos pegar esse aqui Que é level mais baixo Vai morrer mais rápido Tal quem Mais uma Acho que morre Mais duas Mais uma Morreu Beleza Vamos farmar couro Ah flecha Eu pego de volta Tá galera Se eu passar por cima Aqui Alguns até se eu apertar Eu já consigo pegar de volta Eu peguei a duas flechas Das que eu usei Tá Olha isso Ai piranha Vou morrer Pra piranha Eu sabia Da piranha Eu vou morrer Pra piranha Fudeu Saco Morri pra piranha Tá vendo Por isso que é Importante pegar aqui Spawnar no saco de dormir No saco de dormir Já era Ok Vou mostrar pra vocês Aqui ele vai sumir Quer ver Vai terminar a animação Ele já tá quebrado Aqui ó Tá vendo Ele não funciona mais Tá O grande problema Vai ser a gente Repegar as nossas coisas Ali na beirada do rio Né Que piranha É um bicho muito forte Deixa eu jogar isso aqui fora Isso aqui galera A gente tem como Desabilitar aqui ó Opções Nós vemos aqui Configurações avançadas Aqui ó Aqui Avançadas Nós vamos pegar isso aqui ó Fornecer padrões Sobreviventes Itens padrões sobreviventes Tá Vou aplicar Só desabilitar isso aqui ó Tá Aplicar Salvo Então quando a gente nascer Não vai morrer Não vai ficar parecendo Esse monte de isquinha aqui Que fica limpando Enchendo o saco da gente ó Só jogar Tudo fora Né Vamos fazer uma lança ali Pra ver se a gente consegue Matar aquela piranha ali Pega um pouco de madeira Eu preciso de madeira Eu preciso de fibra né Galera E lembrando que Quando a gente morre A gente consegue pegar As nossas coisas de volta Fica até esse jato aqui Só que fica 30 segundos Uma bolsinha lá Tá galera Então vamos dar uma aproximação Aqui no No jeito Vamos tentar atrair Essa piranha aqui ó Lá tá ali ó Vem vem aí ó A piranha Level 36 Essa piranha ó Nossa é muita Cara Não vou conseguir pegar minhas coisas Não vou conseguir pegar Elas são muito fortes O dano Cadê ela Olha os bichos vindo Cara Eu vou tentar atrair ela Mais pra longe Pra ver se eu consigo Pegar minhas coisas Vem Vem cá Vem pra cá Olha a rapidez Que se descorre velho Olha isso Ela tá camperando meu corpo Meu corpinho Aí ó Quebrou Vou tentar matar Essa piranha aqui Morre essa piranha Morre Aí eu matei Uma piranha Nós tô matador De piranha Ainda farmei Ainda com Carne de peixe Galera Piranha Eita Ar de peixe Vou matar essa Nossa 72 O level da piranha Vem cá Vem cá Aí eu vou perto do corpo Quer ver que ela vai vir de volta Olha lá Aí vem Praga Bugue igual a outra Fica bugadinha Ela vai e volta Olha Tá vendo Dá uma bocada Tira metade da vida Da gente Só falta ela Toma cuidado Com os bichos ali Vota 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 Vai 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 Gente Isso aqui é normal No arco Tá galera Vai morrer muito Muito bicho fazendo trollagem Com a gente Pegando as coisas de volta Importante é isso Tá aqui ó Acabou Nemos level 16 Galera Vamos lá Então Vê se essa aqui A gente consegue Tamar ela Na cabeça Só redshuba Tá Quando ela começar A fugir da gente Galera Que Torpozinho dela Tá subindo Vou tentar trazer aqui Porque qualquer coisa Tá mais perto da minha base Ó Pedra acabar A gente farma Não tem problema Deixa eu ver se tá ali Vou tentar levar ela ali Pra pedra Aqui ó Esses Negocinho de pedra Que costuma ser muito bom Pra bugar ela Só que esse bicho sobe Né O arco tem umas coisas Aqui ó Vamos ver se ela vai passar Vamos ver o que ela vai arrumar aqui Isso Fica aí ó Buga aí ó Parece que ela já tá fugindo Galera Será? Tá nada Tá me trolando Esses bichos faz isso Faz uma que vai fugir E não foge E não foge Anda cai E aí Quebrou galera Quebrou Temos raid no inventário A gente raid fibra Tá E já repara ele Então as vezes é legal Fazer mais de um Tá Ó Desce muito rápido O turpo dela Né Errou No corpo No corpo não dá muito efeito Boa na cabeça Anda fia Caiu galera Caiu É o carbonêmio Você vê Tranquilo com pedra Poucos recursos A gente consegue deitar O bichinho aqui ó Vamos deixar E ela é bom Porque ela tem muito HP Velho Ela tem 700 Nosso parasauro Tinha 300 e pouco Tá Se fosse uma level mais alta Ela ia demorar Pra cair Mas em compensação Eu vou até colocar um pouquinho mais Eu não sei se é suficiente Eu coloco outra funda Preferência major berry Tá galera Pra tênis de herbívoro Major berry Além da major berry É quando você tiver as kivas As ações especiais Isso é mais pra frente Isso é mid game Não é coisa que a gente consegue fazer agora A gente tá bem avançado no ar Então vou deixar aqui ó Segunda opção de bicho aí ó Uma tartaruga A tartaruga é lenta galera Ela não vai ser um bicho Que você vai usar pra viajar Né Mas às vezes pra carregar alguma coisa Pra trancar Se tiver uma área Que tem muito dilo Muito bicho Que vai batendo toda hora Como ela tem bastante HP Você consegue deixar ela batendo E às vezes ficar em cima de uma pedra Né Tancando Você deixa em cima de uma Fica em cima de uma pedra Atirando flash Tá Esses bambuzinhos aqui também ó galera Também dá Cocitas Gente eu não tô falando Que o arco é de oportunidade Olha quem apareceu aqui do lado galera Moshops Tá É um outro bicho Tá Que você pode chegar perto Ele não corre de vocês Tá Só E ele é tema impassivo galera Ele não precisa de sela Tá Só que ele tá pedindo Prime Prime crua Pra tomar Olha Tá vendo Esse meu shop Ele é level Baixo velho Ele tá pedindo carne crua Prime Crua Carne nobre De peixe crua Melhor Prime de peixe crua A gente não consegue isso aqui Porque não tem muito salmão aqui Até tem salmão Mas é mais difícil Eu teria que entrar debaixo d'água Caçar um salmão E torcer pra vir A prime de peixe crua Tá Crua né E a gente pega com Essa aqui ó Deixa eu ver se tem carne Peixe também galera É uma excelente opção Pra gente É Conseguir comida Carne tá Vocês podem entrar na água Aqui Dar umas paicadas Aqui A gente consegue farmar Vou deixar Aquela Aquela Carbonemes ali Não tem como Conseguir prime aqui agora Que dó Vamos ver se a gente Ache um outro Moshops aqui Pra mostrar pra vocês Que o Moshops é muito bom Que ele não precisa de sela Então não sai com o Parasauro ainda Porque eu não tenho sela Beleza galera Consegui juntar aqui A nossa Nossa Nossas Rides 80 Eu resolvi fazer a sela Do Parasauro galera E É o seguinte Demora um pouquinho Que eu tô fazendo Esse iniciozinho Eu estou jogando E eu tô gravando Pra vocês Não tô pegando nada Nada de item de comando Não Então às vezes fica meio Demorado Não fica numa sequência Muito boa Mas é mesmo Pra ficar mais próximo Do que a gente precisa Como é que ele tá com um ponto Pra upar Agora sim Nós já podemos andar Aqui no nosso Parasauro Vamos ver se a gente consegue Pegar umas raidzinhas O Parasauro já tá com um levelzinho Vou pôr aqui Um pouquinho de HP nele Só pra ele aguentar uma pancada Às vezes a gente consegue Farmar mais raid Mas olha o que é bacana Do Parasauro Que ele farma Aqui ó Tá Ele Farma fruta pra mim Então eu não preciso De ficar mais quebrando Tá vendo Os itens As coisinhas Pega um pouquinho Na madeira Ele já pega um pouquinho De tete Um pouquinho de madeira Pra gente ó Então eu não preciso De ficar batendo Eu posso usar o meu dinossauro Pra poder fazer isso pra mim Mas principalmente Pra fruta galera Ó Tá E vier uns de luzinha Agora Seu Parasauro Esse Parasauro é meio bosta Não sei se ele dá conta Do Aguentar um rolê Um dano mais louco Não Mas E é bom você matar dinossauro Galera Que você upa Você ganha experiência Quando você mata os dinossauros Tá Ele é fraquinho Então ele demora A matar Três horas Batendo o bicho Tá bem que ele ficou bugado Aqui ó Beleza Ó Caraca O Parasauro era 108 Olha isso Vamos descer Vamos farmar ele A gente tá precisando de raid Galerinha Somanei o Moshops Aqui no comando Esse aqui Olha Ele já veio com Tinto Berry Galera Pra tamar Então nós vamos pegar aqui No nosso Parasauro Tinto Berry Nele aqui ó Tinto Berry E aí ó Tranquilo ó Tamamos velho Level 40 E o bacana do Moshops É esse aqui Eu vou pôr o gama Aqui que tá meio escuro Tá Só Como é um tutorial Acho que faz sentido Não tem Ah você tá usando o cheat É só pra mostrar pra vocês Mesmo né galera Moshops Eu não preciso de cela Então aqui ó Botão direito Olha Farma frutinho E botão esquerdo Galera Ele farma fibra Com força Entendeu Muita fibra Olha aqui ó Fibra Fibra Ó 58 fibra Numa farmada só Então eu falo assim É tudo uma questão De sorte Apareceu um Parasauro Bacana Leva Vai aparecer um Moshops Tá O Moshops Acho ele bem bacana Ele não é muito bom De dano Tá Mas pra farmar Esse iniciozinho Ele vai ajudar Pra caramba A gente gasta muita fibra Aqui pra fazer tocha Pra fazer Tocha não Pra fazer flecha Pra fazer a base Mesmo As construções Então já ajuda Super recomendo O Parasauro E o Moshops Tá Isso de sorte O O O listro Foi só pra mostrar Que às vezes você quer Seus bichinhos Upem né Mas Ele ajuda aqui De boa É isso aí Né galera Acabou names Tá Já vai exigir um pouquinho Mais Ela vai ser útil Talvez mais pra frente Mas principalmente Esses dois O que eu super recomendo Você pegar no início Tá Das suas primeiros dinos Que é pra você Tamar Então nós vamos fazer Nosso barquinho No próximo vídeo E fazer a nossa Primeira Basezinha Né gente Então galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ih Desculpa as novas É Bob É Bob É Nob Né E até a próxima Valeu Vamos ver como é que eu não Muito obrigada Muito obrigada Pra quem assistiu o vídeo Até aqui Como diria o mestre Isso que Isso que é muito obrigado É assoviar Eu hein Ô louco Tá bugado Tudo bugado Agora tá com o bicho Não sei nesse vídeo Por aqui galera Ih Até a próxima Tá tudo bugou Bugou Acho que ele tá vendo o bicho Ele tá apontando o bicho Deixa eu ver se agora vai Aqui ó Eu tô muito perto dele Ih Só tá Só quer fazer fio fio Então fui Tchau